Bem-vindos ao meu canal novamente e hoje vamos falar sobre a saidinha que tem como nome jurídico Saída temporária e se vai ter saidinha de Natal, para você ficar sabendo informações sobre este assunto Fica comigo até o final desse vídeo e já deixa seu like para você não esquecer Doutora, posso fazer uma perguntinha? Só uma perguntinha? Vai ter saidinha de Natal? Primeiro, esses nomes que dão para as saidinhas, dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, saidinha de Páscoa, saidinha de Natal Na lei, esses nomes não existem Na verdade, são apelidos porque as saidinhas, a saída temporária, ela acaba correspondendo, coincidindo com as datas festivas Por isso ganhou esses nomes Então, para vocês entenderem qual é a saidinha que eu estou falando, vamos deixar como saidinha de Natal A saída temporária, agora de dezembro de 2021, vai acontecer no dia 23 de dezembro e retorna no dia 3 de janeiro de 2022 Não é porque é Natal, é ano novo, que a pessoa que está recebendo esse benefício da saída temporária Pode ficar viajando, pode ficar passeando, pode ficar até tarde na rua Então, se você ou seu familiar está usufruindo desse benefício da saída Caso a pessoa queira se deslocar da comarca, quiser viajar para outro estado, para outra cidade, tem que avisar o juiz Não é porque é festa que você pode estar tendo uma vida como se você estivesse já em liberdade Por isso o nome diz, saída temporária Ah, mas então ele não pode sair, não pode viajar Pode, desde que tenha autorização judicial O juiz que cuida do seu processo de execução da pena, ele tem que saber aonde aquela pessoa que está cumprindo pena se encontra Então, mais uma vez, não perca esse benefício por causa de bobeira E você sabia da data da saídinha? Deixa aqui nos comentários Deixa para mim também a cidade que você está assistindo esse vídeo Compartilhe esse vídeo para as famílias se programarem com o recebimento da pessoa que está presa Assim que essa pessoa que está presa, usufruir desse direito Mostre esse vídeo para ela, para ela cumprir as regras certinho Outra coisa importante Quais são as regras que têm que ser cumpridas durante esse período que a pessoa vai estar em saída temporária? Ela vai receber por escrito Assim que ela sair da penitenciária que ela se encontra Vai ter todas as regras lá por escrito E essas regras têm que ser cumpridas para não perder esse benefício Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sino E mais uma vez, muito obrigada para você me assistir até o final E mais uma vez, muito obrigada para você me assistir até o final